É uma história que jamais será esquecida. Todos acharam que o Rei Copa havia saído do Reino dos Cogumelos e então veio seu ataque de naves piratas. O Rei Copa estava de volta com os piores inimigos que já se viu, os Filhos de Copa. Usando seus superpoderes, Mario e Luigi resgatam a Princesa Toadstall e derrotam o malvado Rei Copa. Peguem esses irmãos! Super Mario Brothers Elegendo a Princesa Distribuição Mundial Filmes Versão Brasileira Herbert Richards Princesa, se eu vou botar uma fofoca, o Rei Copa trouxe um bando de Gumbas para almoçar o seu reino! Nossa! O senhor é super nojento e traidor, papai! Eu me amarro nisso! Pois veja só, Chips. Esses Gumbas gigantes vão terminar com essa plantação. E quando o povo da Princesa Toadstall estiver morto de fome, eu só venderei comida. Só venderei se eles me derem o seu reino. Ah, é uma grande demonstração de ruindade, Rei Papai. Vamos iniciar a festa do terror! A era da maldade terminou, Copa. Coloque os Gumbas de volta na jaula. Essa jaula é pra você, cabeça de pia! Pula, Luigi! Que pena, papai! Eu tinha certeza que finalmente ia se tornar o rei do reino dos cogumelos. Você está querendo tanto reinar pro meu povo? Por que não agir maneira honesta? O malvado rei, papai? Você está brincando? Você está rindo de quê? Vai a ver, eleição. Deixe que o povo decida quem quer e quem perder sai do reinado, tá? Copa, tem medo que as pessoas votem. Eu? Nunca! Eu posso derrotar a Princesa Toadstall com uma garra só, Popal. Pois então tá, Copa. Nós vamos resolver isso de uma vez por todas, combinado? Combinado! O melhor trato que eu já fiz. Chips, você não devia ter entrado nessa. Caso ainda não tenha percebido, eu não sou tão querido quanto a Princesa Toadstall. É, papai. Eu notei. Ela vai aparecer por aí, dando aquela de boazinha e todo o povo irá votar nela. Quem sabe o senhor experimenta ser bonzinho. Eu? Bonzinho? Eu nunca fui bonzinho na vida. Tenho alergia à bondade. Calma, hein, papai. O cookie-pon-copa tem a solução pros seus problemas. Seu maluco! Seu incompetente! Que coisa! Meu lindo, maravilhoso, anjinho do papai. É um milagre! Nada disso! É a minha mais nova invenção. A poção do bonzinho! Bem pensado, Puggy. Eu não posso decepcionar o papai. Ele só vai ganhar se dermos um jeito nessa eleição. Desafiei o Copa a ser meu oponente numa eleição honesta, mas ele não foi rápido o suficiente pra aparecer e fazer um debate comigo. Não há o que debater, povo maravilhoso da Terra dos Cogumelos. Aqui está. Peguem o meu dinheiro e o bondoso Rei Copa lhes deseja um bom dia. O quê? O que é que está a ver? Meu confesso, não estou entendendo. Trinquedos para seus filhos. Coleiras de pulgas para seus cachorros. Dentaduras grátis para suas avós. Haverá muito mais coisas boas, minha gente. Boa gente, quando vocês melegerem seu bom rei. Temos que fazer alguma coisa, princesa. É, mas com tanta boa que o jacaré está fazendo, o povo vai botar no rei. Gente, eu vou fazer um discurso no piquenique do dia da fundação do reino Cogumelo. Vou lembrar as pessoas como o Copa é. O que é que você acha, Chichi? O bomzinho do Rei Papai tem alguma chance? Choco mais rouba-lheira. Enquanto o papai faz uma campanha do bem, nós vamos fazer uma do mal. É isso aí. Meus caros cogumelos, não pensem no que o Rei Copa está fazendo por vocês hoje, mas lembrem do que fez no passado. É isso mesmo, princesa. E agora a princesa irá soltar os fogos em homenagem à fundação da cidade. Ah, não! O Rei Papai está em apuros. Foi um bom discurso, não acha? Pois é por isso que ela não vai poder fazer outro, não é? Parece que o Rei Papai vai vencer por uma balança de votos. Ah! Ah! Socorro! Princesa! Ela está derrotada! Oh, pobre princesinha esmagada por uma campanha avassaladora! Ah! 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 Princesa! Princesa! Fale com a gente! O que você quer que eu fale? Que tal? Obrigada por haver um Orson! Ah, como o baile menininho. Gugugu, gacacá, gacá. Dá um beijinho no Tio Copa, tá? Ah! Ah, mas seu... Ah, coisinha mais fofa. Eu odeio filhote de cogumelo. Não deixe de ser um eleitor ouça isso, o Rei Papai. Eu não quero saber se vão me ouvir ou não. Eu estou cheio de ser bom. Ih, essa não. Parece que a poção do bem está acabando. Volte ao castelo, Copa, e faça mais poção. Meu discurso final está para ser feito. Pode deixar comigo, Papai. Já é eleito. Depressa! Esse negócio de ser bom está me matando! Aquele rabudo está usando uma poção para ser bom. Nós temos que impedir isso. Mas no castelo do Copa tem trilhões de guardas. Ah, o que é que há? Nós somos dois. A terra da escuridão me dá arrepios. Está cheia de gente arrepiante. Não é hora de lavar roupa, vamos embora. Ataque de chave de grifluente, vamos embora. Eu acho que saímos da panela para o fogo. Vemos! Nós temos que passar por esse fogaréu todo. Se conseguirmos atravessar o fogo... Perco a cabeça quando olho o roteiro. Seu tipo faz, qualquer um se perteiro. Ei, me derrubou. Que emoção! Me enlouqueceu, é um poço de chave. Era um amor que eu achava legal. Você pintou, mudou o astral. Se eu cair, não vou levantar. Se abraça, baby. Se abraça, baby. Se abraça, baby. Essa cabeça quando olho você. Se eu cair, não vou levantar. Não dá para andar mais rápido. O papai está precisando da poção do bem agora. Não se apressam, gêmeos. Eu não estou apressando. Eu só estou ajudando. Nada é um tempo, Chipsy. Se você estragar, não vai haver tempo para fazer outra poção. Você destrae os filhos do copo a que eu pego a poção. Que besteira minha. É aquele nojento do Luigi. Vamos acabar com ele. Chega de vontade. Para onde foi o Luigi? Vamos esquecer o bombeiro. Nós temos que levar a poção do bonzinho para o papai antes que ele perca a eleição. A poção subiu. Alguém pegou. Essa não. Só quero ver a cara do copa. Fizeram o quê? Roubaram a poção do bonzinho. Ah, mas eu não vou vencer sem ela. E sabem quem eu vou culpar por isso, não sabem? Vocês ouviram o meu discurso. Agora ouçam o rei copa. Depois resolvam quem querem para a líder. Eu não vou lá. Essa eleição foi burrice mesmo. Se quero alguma coisa, eu tomo. O que é, rei papai? Você pode fingir tudo o que quiser, não é? Claro. Você é o maior fingido que eu já vi. Isso mesmo. Ninguém é mais fingido do que eu. Eles querem um bonzinho. Eu mostro quem é bonzinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado, minhas pães. Seu copa malvado, eu soube que usou uma poção para ficar bomzinho e venci a eleição. É mentira. Eu não preciso de poção para ficar bom. Eu prendo qualquer um que disser que sim e no calabouço. Votos contados e o vencedor é... A princesa por 6.436.212 votos. Por que fui o único a votar em mim? Por quê? Não deu, papai. Sabe, nós tivemos que votar nela. Ela é tão legal e o senhor é tão, 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 é... Eu sou muito mal, muito mal. É isso mesmo, papai. Muito mal, muito mal. Meu Deus do céu. Ele agora está pior do que nunca. Mal. Ai, 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 ai. Mal. Mal. Ai.